Opa, parece que tem algo aqui no meu braço, não tem não, né? Abelha? Não, não, não tem nada não, velho Não? Oxe, Amazon, não vai aí não, velho, cuidado, velho Caramba, ficou por cima aqui, velho Não tem nada aqui, cara As coisas que eu gosto assim, não tem muito Eita, vizinho no prédio, ahhh, vizinho no prédio, velho Nossa, olha aqui, olha Por um prédio, que pariu Nem falo Minha nossa, cara do seu Minha nossa, cara do seu Oóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Fala pessoal, beleza? Cara, eu tô que gravar aqui agora voando, o André tá falando Só que é o seguinte pessoal, tá estralando ali o local, ok? Cara, eu estou aqui com o Jota, com o Jefinho, com o André Hotel Poltergeist, período da noite E ele tava fazendo a abertura pra ele aí, não teve jeito Eu tive que ligar a câmera voando, não foi isso, André? Verdade pessoal, cara, a gente tava fazendo a abertura aqui do vídeo E cara, começou a dar estralos ali dentro Tem alguma coisa movimentando ali dentro, cara Verdade, tu falou que é o Poltergeist Aqui é o Hotel Poltergeist Sim, aqui é o Hotel Poltergeist, cara Então já tá dando o Poltergeist aí mesmo, cara Mas parou agora, Ulrich Mas eu acho que eu gravei aí Vocês escutaram também, não foi? Não foi? Eu acho que eu gravei aqui na câmera Você gravou? É o que eu tive que ligar rápido aqui, cara Eu tava com a câmera virada pra lá Olha, peraí, peraí Olha aqui, cara Chegou a escapar Não faz mal, eu guardo aqui Cara, deu barulho aí de novo Você escutaram? Escutaram, né? Agora eu não ouvi Ramp, ramp Você não escutaram não, velho Vocês não escutaram? Ah, tá zoando? Eu acho que eu falei em cima pra isso, cara Tá vindo barulho dali, logo É lá, né? Não, a gente tava gravando ali Tá vindo barulho daqui, rapaz? Cuidado de aqui Tá vindo barulho daqui, homem Sério, tá vindo barulho daqui, ó Olha, eu tô louco, velho É que ele tá pisando Tá me atrapalhando um pouco Pode ser que se fosse alguma coisa A gente tá dando possibilidade isso aí, velho Opa, 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 opa Cara, olha isso, mano Opa, olha aquilo, olha aquilo A gente tá dando possibilidade isso aí, velho A gente tá dando possibilidade isso aí, velho Opa, 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 opa Cara, olha isso, mano Opa, olha aquilo, olha aquilo Cara, você viu isso, André? Você pegou? Você pegou caindo ali, cara? Impressionante Pô, cuidado com você machucar aí Na negócio com prega Cara, isso aqui é pesado, velho Nossa, cara, eu tô sentindo uma dor no meu joelho, mano Vocês não tem noção Ui, cara, isso tombou um negócio aqui pra cima de mim lá também, velho Olha lá na frente, cara Eu só vi um pouco, cara Eu só vi esse pouco coelho aí, ó O que que é isso aí? Olha essa porta aí, velho Cara, eu vi de lá, de fora lá Vocês conseguiram filmar isso aqui? Eu acho que não Eu acho que eu peguei... Talvez deve ter peido, viu, o Jeffinho? Cara do céu, velho Olha aquele balpão ali, velho Cara, vocês não acham... Pô, vocês não acham estranha a forma do meu joelho aqui, cara? Olha o jeito que tá doendo, cara Cara, tá horrível Não, não acertou Olha isso, cara Sentindo uma dor forte aqui agora, cara Cara, eu não acredito, bicho Deve ter sido um mau jeito, hein, velho Será, velho? E agora, e agora que serve? Não, não, não A gente vai ter que continuar Eu vou assim Olha, olha, olha Olha o bicho Ô, cara, vai ali entrando, cara Vocês fazendo a abertura lá Já começou a dar barulho aqui, velho Tá maluco Deve ser o mau jeito que eu tive ali, hein Olha isso, André Eles retiraram tudo, cara Olha como é que tá retorcido isso aqui, ó É impressionante, cara Que só fica mais tarde Começou a atividade Você viu isso? Olha a forma que aconteceu ali Cara, eu tenho certeza Voltou? Voltou? Olha, eu venho pra cá E eu venho Cara, eu consegui pegar Cara, eu consegui pegar Tu pegou isso aí? Eu peguei também Peguei O que foi isso? Cara, passou alguma coisa lá dentro Cara, eu consegui pegar Você viu o que aconteceu aqui, cara? Que hora do céu Olha isso, mano Cara, eu consegui pegar 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 Pessoal, o seguinte cara, as coisas acontecendo aqui na frente deles, é impressionante, e essa dor que eu tô sentindo no rio, tá me atrapalhando bastante, vamos continuar, cara, vocês viram, eu falei pra vocês que é pancada aqui, vocês estão sentindo aí, tá bem, vocês estão bem, tá bem, vocês estão sentindo, cara, é impressionante Tá louco, velho, que maluco, bicho, opa, parece que eu vi algo passando lá longe, André, pra lá, pra lá, pra lá, é, cara, eu vi lá alguma coisa mal, ele entrou naquela casa lá, velho, cara, vamos lá, hã, vamos Há muito tempo atrás, onde pessoas se divertiam em um lugar cercado pela natureza, em um lugar onde sorrisos espairavam pelo ar, hoje, ao obscuro, o mal habita entre essas paredes em ruínas Hotel Poltergeist 3 Ah, cara, cê louco, impressionante o que aconteceu ali, André, opa, 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 opa Ah, cara, cê conseguiu pegar isso, André? Eu não sei, né Cara, vocês viram, né, já viram, eu falei que eu tinha visto algo passando ali, cara André, vem com cuidado aqui, cara, por devido poço, hein Hã? Chegou a ver poço aqui? Vulto? Posso, posso Ah, eu conheci aqui, já tava mato alto assim, ó, da outra vez tava pior ainda Ali tem uma quadra ali, ó, pra vocês terem uma ideia Cara, mas o que aconteceu aqui foi bizarro, cara Não, cê não viu que nós passamos aqui durante o dia, cara, não vem ninguém aqui Cara, já gravei aqui, cara, e eu, André, eu esqueci de falar pra você, cara, lembra lá naquela, lá, onde aconteceu ali? Não tinha aquele balcão, ele era mais pra cá, na entrada Ali, cara, naquela Isso, ele era mais pra cá A portaria era ali E ali eu já peguei um vulto ali, numa gravação minha Rup, rup Olha aí, só mostrar que o pessoal tá todo aqui, ó, ok Rapaz, você viu o que passou aqui, André? Eu, eu, eu vi algo aqui, André? E parece que passou por trás de nós aqui, ó Parece que ele deu uma volta aqui, ó Na verdade, é isso, cara Porque aqui é tudo aberto, ó, você tá vendo aqui, tem uns parentes, ó Eu tava reparando aqui, ó Não veio daqui, veio do nada E se liga aquela casa lá longe, ó Parece que tem algo lá dentro olhando, cara Eu tô vendo demais Tem algo lá? Olha isso, cara Olha, eu tô criando coisa na cabeça Tá estranho aquilo, né? Vamos ver qual foi aquela coisa que passou aqui Vamos lá, vamos entrar aqui, André Opa! Cara do céu, olha isso, pessoal Que foi isso, que foi isso, que foi isso, que foi isso Caiu aquela porta ali embaixo, eu tô vendo isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso Cara, dá uma olhada nisso, André Opa, 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 opa Cara, impressionante, pessoal Opa Olha isso, cara Nossa, meu Deus Mano, olha isso Opa, opa, cara do céu, seu louco Cara do céu Opa, olha isso Ele foi, o que foi? Opa, olha o fera Caramba, cara Caramba, deixa eu tirar Caramba, deixa eu tirar Isso aí, como se vai aquele rumo Cala, maluco, velho Cala, maluco, velho Cala, olha pra fazer as minhas Caramba, deixa eu pegar aqui, velho Eita, olha Cara, que sentimento, mano, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, André, oi, cara do céu, rapaz, olha aqui, André, olha aqui, olha aqui o jeito tá enrugado, cara, olha o jeito tá enrugado o meu braço aqui, cara. Olha isso, 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 cara do céu, rapaz, olha aqui, olha aqui o jeito tá enrugado, cara, olha o jeito tá enrugado o meu braço aqui. Olha isso, olha isso, olha isso, os dois, cara. Ah, gargadinho! Ah, gargadinho! Tá estalando, tá estalando, tá estalando. Cara, André, é melhor a gente se afastar aqui, cara, por risco de nada, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, não tem nada aqui, olha isso, está quebrando tudo lá dentro. Está quebrando tudo lá dentro, homem. Cara, impressionante, impressionante, André, cara, é sério, cara. Cara, eu nunca passei por isso, velho. Olha isso aqui, não tinha reparado? Tá tudo queimado, cara, será que houve alguma coisa aqui? Tá aqui, eu pisando nisso aqui. Tá no meio do carvão, moço. Cara, eu sei pra mim, é uma liga, né, velho. Você tem dúvida ainda? É coisa ruim, cara. Opa, 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 opa! Ah! Opa, cara, que sentimento, velho. Cara, do céu, olha isso. Impressionante, cara. Cara, não é pra gente entrar lá, velho. Pô, cuidado não cair nos buracos aí, cara, que está cheio de buracos também. Isso aí ficou muito claro, velho. Ele fechou todas as portas aqui. Cuidado, é verdade, cara. Isso é um... O que você está acontecendo aí é poltergeist, cara. Eu falei pra vocês, cara, que o hotel é poltergeist, velho. São atividades poltergeist. Pra ter uma energia aí, ó. É algo diabólico que está no local, cara. Pra ter uma energia, pra conseguir fazer isso. É algo inumano. Coisa que nunca pisou na terra, que você está habituando no local aí, ó. Tá me dando uma dor no meu estômago, velho. Tá sentindo dor, André? Sério? Cara, quando eu sinto esse tipo de coisa, geralmente... Cara, vamos fazer o seguinte, já vamos descer lá então pra aquela parte. A gente finaliza o vídeo lá. Pode ser, vamos lá. Presta atenção em buraco, hein, cara. No chão aí, ó. Vamos por aqui, né, ó. Vamos por aqui. O que que foi, cara? É o que eu falo pra vocês, pessoal. A gente está aqui numa situação, nas coisas que estão acontecendo aqui, Qualquer galho que toca, qualquer galho que toca, qualquer barulho que faz, já é terrível. A minha lanterna também está acabando, cara. E essa aqui, nem adianta eu te arrumar essa aqui, cara. Que tá uma porcaria que é, mas ela fica piscando muito ruim, cara. Ó. Talvez ajudar, mas ela deve estar com mau contato, a forma que consertou, mas vai que vai. Ó, buraco aqui, hein. Uma Baba-num. Umaqui a pouco. Cara, vamos ao trânsla. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a gente já tá chegando ao fim da gravação, porque o André tá sentindo fortes dores ali também, certo? Não é coisa boa, velho. Não é, né? Geralmente quando me dá dor no estômago assim é coisa ruim, velho. Eu vou fazer o seguinte, vocês vão na frente aí, a gente vai tá filmando aqui agora, pessoal, pra finalizar o vídeo aqui nesse local. Até porque estamos longe de casa, hein? Sentimento de algo aqui próximo, cê louco. A gente vai agora, velho. Oi? Tá ligado na frente. Tá ligado por lá. Acho que o centro é do de mais, velho. A gente entra onde que vem aqui, cara, tudo igual, velho. Nós vamos até aqui essa outra parte aí. A cedra da fotógrafa vai, vai e volta. É o centro, velho. Vai, tá ligado no estômago. Nós vimos essa parte aqui durante o dia, eu não lembro. Foi ou nós subimos? Nós subimos, né? Vocês viram aqui? Não lembro, a gente entrou aqui ou não? Eu não recordo, cara Eu não recordo Isso aqui, será que fazia parte do Do Era a parte do homens Aqui do local Pode ser isso aqui, teria sido tudo um barco Parou, 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 parou Parou, parou, porrigo Vamos aumentar missionário Um a partir Comercio É cima A maioria A во sitä que trabalho Nenh Yoga Mas eu puxamos Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou o braço, eu vou o braço. Eu vou o braço, eu vou o braço dele. Eu vou o braço, eu vou o braço. Eu vou o braço, eu vou o braço, eu vou o braço. Eu vou o braço, eu vou o braço, eu vou o braço. Olha isso, tá vendo? Tá vendo mexendo? É leve, mas tá. Você viu? Eu tô preocupado com o dia a dia. É o seguinte, acho melhor a gente não deixar eles pra trás. E continuar aqui. Não foi legal o que aconteceu com ele, cara. Se marcar, tem que levar pro hospital, cara. Tem uma remédia, injeção, algo do tipo. Eu peço licença aqui do local. Você é louco. Você viu isso, André? Olha aí, olha a porta fechando. Olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, a porta fechou aqui, velho. Tá maluco, velho. Fechou aqui, velho. Sai daí, velho. Bóra, fomei. Tá maluco, vóra, vóra. Bóra, vóra, vóra, vóra. Bóra, não entrar aqui. Bóra, vóra. E aí, bóra? Bóra, vóra. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? . 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 Eu agradeço a vocês aí, e infelizmente acontece, porque Olha isso, nós já estamos um tempo na estrada, a gente sabe que isso daí não tem controle, cara, essas coisas acontecem, velho Só que porra, cara, eu fui muito azar, velho Pô, furei o pé, cara Aí pessoal, pra vocês... Essa porta, hein, cara, pegou um capô Pra vocês verem como é difícil, tá fazendo as gravações, certo, e acaba sendo afetado às vezes, ok? Espero o reconhecimento de todos vocês Se inscrevam no canal de todos, e é isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Kill me again, Mr. Bartender, please! Tchau! 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 Amém. 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 Vou de bandeiras, cinco vermelhos, quatro pontas Estampando o S.S. na maior das criações Praço no mundo, horizonte, bandeiras Estampando o ódio da evolução Vem no praço no mundo, horizonte, bandeiras Estampando o ódio da evolução Rassos fundidos, espedaçando em batalha Com a entrada só não mudou Rassos fundidos, espedaçando em batalha Com a entrada só não mudou Em plantações de escândalo, vilando Rassos doidos, qualquer fim com a evolução Em plantações de sangue, vilando Rassos fundidos, espedaçando em batalha Em poder sobrenatural Histórias sobrenatural Rassos fundidos, espedaçando em batalha Com a entrada só não mudou Rassos fundidos, espedaçando em batalha